Olá pessoal, São Paulo possui 645 municípios, é o segundo estado da federação com maior número de municípios, a primeira em Minas Gerais com 853. A capital de São Paulo é a cidade mais rica e população populosa do país. São Paulo, cidade de São Paulo, também é a sede da região metropolitana de São Paulo, que junto com outras oito regiões metropolitanas, na total de nove regiões metropolitanas, perfazem aí um território bastante, muito bem estruturado, pleno de cidades. A maioria dessas 645 cidades do estado de São Paulo são relativamente novas, possuem em torno de 100 anos, muitas delas menos de 100 anos, foram criadas no contexto da passagem do café pelo território de São Paulo. Nós temos visto que, se você observar as nove regiões metropolitanas de São Paulo, como eu mencionei, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, capital, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana da Baixada Santista, cuja sede é Santos, essas três formam um tripé que já andamos discutindo por aqui, o embrião desse tripé, as futuras metrópoles da produção, a metrópole das finanças, da metrópole comercial, né, da indústria do café, sendo formada lá no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, já andamos discutindo sobre isso. Se você observar as demais regiões metropolitanas, verá que todas elas, direto e indiretamente, foram importantes aí durante o contexto em que o café era a base da economia. A começar ali da região metropolitana do Vale do Paraíba, que pega também o litoral norte, vamos dizer, a porta de entrada do café, por São Paulo. Depois temos a região metropolitana de Sorocaba, muito importante, cidades como Itu, Sorocaba, Tietê, enfim, outras tantas. A região metropolitana de Ribeirão Preto, o Ribeirão Preto foi a capital do café, no oeste paulista. Temos também as novas regiões metropolitanas, recém-criadas aí, a região metropolitana de Jundiaí, vimos a importância da Estrada de Ferro, Santos e Jundiaí, né, São Paulo, Railway, depois a extensão das linhas para Campinas e de Campinas, vamos dizer, a conquista do oeste aí com as linhas da paulista e da Mojiana, enfim. Além da região metropolitana de Piracicaba, com 25 municípios, foi criada recentemente também com cidades como Piracicaba, Limeira e outras tantas cidades importantes aí na paisagem paulista, né, no contexto da paisagem paulista e a região metropolitana de São José do Rio Preto, também uma potência, a cidade de Rio Preto maravilhosa, cresceu muito, tá, tem uma paisagem urbana muito bonita, uma região muito rica também, um polo na área de saúde, na área de tecnologia, agricultura principalmente, como outras tantas cidades de São Paulo. Fora as nove regiões metropolitanas, temos cidades que são polos regionais importantes também, que não pertencem a uma determinada região metropolitana, e são vários, temos aí Bauru, Marília, temos Presidente Prudente, temos Orinhos e Araçatuba, como eu falei em algum vídeo aí, são tantas cidades que até fica chato ficar citando cada uma delas, porque a gente acaba esquecendo muitas, né, que são muito importantes. Eu sou um fã do interior paulista, sou um fã do estado de São Paulo, canso de falar, da capital, da Baixada Santista, do litoral paulista, mas devo dizer que por força do ofício sou um fã, na verdade, de praticamente todos os territórios aqui do nosso país. Eu sempre que eu posso estou viajando, sou um admirador de outras regiões, como todo o interior do estado do Paraná, Santa Catarina, figura do sul, né, a região sul é maravilhosa, cidades incríveis, né, aqui no sudeste, além de São Paulo, Minas Gerais, eu tenho, sou paulista, mas tem um coração mineiro, principalmente no sul de Minas, mas adoro Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro, o Cerrado Mineiro, a Zona da Mata, o Rio de Janeiro, nem se fala, cidade maravilhosa e todo o interior fluminense, o Espírito Santo, uma história muito bonita, ligar lá o café, né, além da própria capital, Vitória, com o Porto de Vitória, nós temos aí o todo o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, incríveis paisagens rurais, paisagens agrícolas, né, a região norte, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Amazônia, né, uma coisa fantástica, ficar falando aqui até chato, e a região nordeste também, sou um fã, adoro a região nordeste, tenho família, primos, né, na Bahia, tenho grandes amigos em Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Alagoas, Sergipe, maravilhosa, cidade natal, capital do Rio Grande do Norte, João Pessoa, incrível, com o Rio Paraíba ali, fantástico, é, é, olha, é difícil falar, né, difícil esquecer, mencionar alguma específica, o interior do nordeste também é incrível, né, mencionei aí áreas como o Rio São Francisco ali, pega Petrolinha, Juazeiro, pega cidades incríveis, né, e, bom, então, vamos falar do território, eu vou lançar um desafio a vocês. Me apresentem um município, escolhe um município e enviem aqui na descrição desse vídeo o município que vocês gostariam de apresentar, não somente para mim, como para o público em geral. Aqueles municípios que estiverem bem apresentados, eu vou dar um roteirinho de como fazer isso, e que eu julgar que dá para fazer vídeo sobre ele, da forma que a gente tem feito aqui no canal, eu mesmo vou fazer com base na apresentação de vocês, claro, citando vocês como parceiros, né, quem tiver o vídeo escolhido, mas deixa aqui embaixo na descrição o nome e a cidade que pretende apresentar, faça um estudo dessa cidade, eu vou fazer aqui um roteirinho de como encaminhar esse trabalho, como desenvolver esse trabalho, né, inicialmente localize o município, né, use bastante mapa, se você for fazer uma apresentação de slides ou alguma outra mídia, procure de início pensar no seguinte, use mais imagens e a mídia falada, né, você falando, narrando ou gravado ou ao vivo, que seja, editar depois, mas use mais, fale mais e mostre mais imagens e procure usar o texto apenas para indicar detalhes, né, ou chamar atenção para algum aspecto específico. Fica ruim aquela apresentação que só tem texto e a pessoa fica lendo o texto, isso não é muito bacana. Então, de início, localize a sua cidade em relação ao estado, né, se for no estado de São Paulo, pegou uma cidade na região oeste, uma cidade na Baixada Santista, uma cidade aqui na região de Campinas, localize o município em relação ao território do estado, depois em relação à capital, e não se esqueça de usar a abordagem sistêmica, temos falado muito sobre isso, a abordagem sistêmica permite que você trabalhe com múltiplas escalas, então você localiza o município no território, em relação ao território do estado, a distância da capital do estado, as principais rodovias de acesso ao município, os rios que cortam esse território, as áreas de relevo, e vamos dizer assim, os marcos geológicos importantes, se tem uma montanha, se tem uma serra, rios, enfim, características do território, né, da paisagem, então você está na escala do mapa ainda, mostrando o município, aproxima um pouco mais depois, em seguida, mostra os municípios vizinhos, como eu falei, os acessos, e aos poucos vai fechando a escala, né, e entra no município, eu gostaria que você fizesse uma apresentação do ponto de vista urbanístico, pense em planejamento urbano, né, me mostre aí as avenidas, as principais ruas, os bairros, as áreas, né, se o município tem alguma área de destaque, as áreas de preservação, o centro histórico, ou a região central, o comércio, a indústria, as áreas residenciais, os parques, enfim, mostra o município pra gente, os templos religiosos, igrejas, escolas, universidades, se tem alguma, se não tem, aeroportos, os pontos marcantes, né, os polos de desenvolvimento do município, apresente o município pra gente, faça uma narrativa, mas não fique só nisso, coloque os aspectos que destacam o município, né, então personagens que nasceram ou viveram no município, personagens históricos, gente da cultura, do esporte, ou cidadãos locais que vivem no município e de alguma forma se destacaram, seja um empresário que, vamos dizer, criou uma grande empresa, as empresas que nasceram no município e depois ganharam o Brasil, tem vários exemplos, cite também os pontos turísticos, a história do município, ele se desmembrou de algum outro território, se desmembrou de algum município, como é que ele começou, quais foram os primeiros, né, os ciclos econômicos que permitiram que o município se desenvolvesse, crescesse, se você encontrar o brasão do município, coloque pra gente, explique o que que tem aqueles itens que formam o brasão do município, o que que simboliza ele, enfim, o desafio é esse, apresente pra gente as razões do porquê quem estiver assistindo a sua apresentação, o seu trabalho, por que a gente decidiria investir no município, ou conhecer o município, pegar o carro, se dirigir até o município para fazer uma visita ao município, e se for fazer isso, o que conhecer do município nessa visita, de repente, quais as razões que me levariam a mudar pra esse município, a morar, a comprar uma carro, uma propriedade, viver nesse município, ou, como eu falei no comecinho aqui, o desafio, né, se eu for um investidor, um empresário, e resolver investir na região, por que eu escolheria o município que você está apresentando pra investir, e investiria aonde dentro desse município, em que setores, em que tipo de investimento, enfim, é uma apresentação do município escolhido por você, não deixe de colocar aqui embaixo na descrição o seu nome e o município escolhido, se for do estado de São Paulo, tranquilo, mas pode ser também de outro estado, se você for um seguidor do canal e estiver nos acompanhando e por acaso resolver aceitar esse desafio, tá joia? É isso, pessoal, e a gente vai mantendo contato, se houver alguém que aceite esse desafio e eu julgar que a apresentação foi adequada, interessante, eu vou cumprir aí a promessa de fazer um vídeo, pelo menos um, ou alguns vídeos, sobre os municípios que eu julgar que tem condições a partir da apresentação de vocês, estou falando, pelo amor de Deus, todos os municípios dariam vídeos lindíssimos, mas aqueles municípios que vocês vão nos apresentarem e que eu julgar que tem aí material pra gente desenvolver num vídeo e apresentar no canal, isso será feito, tá joia? Bom, é isso, um grande abraço a todos e até mais. Bom, é isso, um grande abraço a todos e até mais.